Vamos falar agora dele, que foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. E hoje temos a honra de recebê-lo aqui, Marcelo Mansfield. Eu vou ficar de pé. Fica. Zico! Zico! Muito obrigado por vir, Zico. Todo mundo está muito feliz que você está aqui. Eu também. Todo mundo é muito seu fã. Eu percebi que você me abraçou, abraçou o Marcelo, abraçou o Roger. Foi abraçar o Mingau e falou, esse eu não consigo abraçar sozinho. Aí só deu a mão para ele. Você está aqui? O Roger esteve na minha casa, né? Ah, é? Achei um prazer muito grande. O que o pai não faz por uns filhos, né? Ah, é? Eram todos apaixonados pelas músicas dele, os pais também, né? Mas é assim, tua casa? Qualquer um entra? Convidei para jogar uma pelada lá com a gente, mas ele falou, vou lá, mas bola não. Bola não, mas se você quiser... É um prazer grande receber ele lá, cara. Mas se você quiser pelado com o Roger, é aqui, tá? Pelada não, mas pelado é aqui, tá legal? Eu adoro que eu fico com a revista aqui. Estou vendo que eu estou roubado. Qualquer deixa eu jogo ela. Você se incomoda, Roger? Não, não me incomoda, não. Não? Você está aqui? Você está morando no Brasil. Estou. Você está morando no Brasil. Você está no Rio de Janeiro. Apesar de rodar esse mundo inteiro. Apesar de rodar o mundo inteiro. Você mora no mundo. Consegui ficar aqui um pouquinho. Legal. E aproveitou esse tempo para divulgar um curso online sobre futebol. É verdade. Como é que funciona isso? O pessoal faz embaixadinha com mouse? Como é que é? A gente sabe que o futebol não é só você chegar lá, treinar e jogar. Existe uma série de fatores e coisas importantes do futebol. Hoje tem áreas que muita gente não dá valor, mas a gente que está ali trabalhando dá. Por exemplo, medicina esportiva, fisioterapia, a questão jurídica, a questão de gestão de clubes. Então, o que é que eu procurei fazer? Dentro de um curso, colocar todas essas coisas e chamar pessoas de cada atividade, profissionais de todas as atividades, para poder falar o que eles veem pelo futebol no mundo, como é que está o futebol brasileiro, qual a diferença do futebol europeu que está hoje em melhor estágio que o futebol brasileiro. Então, tem Parreira, tem o Júnior, tem Dinamite, tem Marco Aurélio Cunha, Moraci Santana. O João Santana está lá? O João Santana não deu tempo, porque ele estava fora. Mas é bom, coloca ele para falar inglês, exatamente. Precisa de tradução, entra ele. Toda essa equipe no site? Toda essa equipe está me ajudando, procurando falar das experiências deles em cada setor. Então, quero já aqui de público agradecer a todos eles pela participação. E eu coloco, lógico, minhas experiências por onde eu andei, o que eu vi a respeito, principalmente, diferença de gestão dos clubes, organização, infraestrutura, como é lidar com o jogador hoje na Europa, e como é lidar com o jogador no Brasil. Então, por ter uma experiência de jogador, de técnico e dirigente, é lógico que eu pude fazer esse apanhado. Ficou legal, eu gostei bastante e espero que todos gostem, né? Parece ser excelente. E, com isso, eu estou enganado ou não, mas eu não conhecia nenhum site com esse tipo de conteúdo. É o primeiro? Ou já tinha alguma coisa assim? Olha, eu não posso te garantir se já tem alguma coisa englobando tudo que envolve o futebol. Eu nunca tinha ouvido falar em nada parecido. É uma coisa pioneira isso. É, não vou dizer, não vou chamar de pioneira, mas é um trabalho que, pô, levou aí um ano e pouco para ser feito, porque encontrar tempo com todos esses profissionais, conseguir deles espaço nas agendas, tem supervisores, técnicos, tem jornalistas, o relacionamento da mídia, que hoje é um dos principais problemas com o jogador, porque eu não sou saudosista, mas na nossa época era muito mais aberto. A gente lidava com jornalista no dia a dia com muita tranquilidade e hoje tem os assessores e, poxa, tem a questão de você ter que fazer entrevista nos painéis, que o clube também tem que ter um retorno na mídia. Então, o relacionamento está bem mais distante. Mas por que você acha isso? Porque hoje movimenta muito mais dinheiro isso? Sem dúvida. E é medo do jogador falar besteira e patrocinador cancelar? Sem dúvida. Você ficar brindando o cara assim? O jogador precisa estar muito atento, porque hoje você, o clube, para sobreviver, ele tem uma gama de produtos, ele tem uma gama de patrocinadores e você não pode simplesmente, você muitas vezes hoje tem um contrato de imagem, você tem um contrato de jogador, um contrato de imagem. Então, esse contrato de imagem tem que ser muito respeitado para que você saiba aquilo que é importante para o clube, porque aquela imagem sua é que reflete dentro daquela receita que o clube vai ter. Então, por exemplo, você tem uma publicidade importante no meio, aí o jogador vai, faz o gol, tira a camisa, bota aqui. O momento mágico do futebol é o gol, você bota a camisa aqui, cadê a publicidade que vai aparecer? Então, o jogador precisa ser orientado nisso também. Entendi. Vamos ver um print do site, cadê? E você citou toda essa equipe de cracker, e como eles colaboram? Com colunas, com vídeos? Com, é, tudo, foram entrevistas, né? Entrevistas, então, cada um na sua área, e aí, a pessoa tem que entrar lá para passar de módulo, você tem que comprar o curso, né? Ah, são módulos? São módulos. São módulos de curso. Tem um VT, vamos ver. São dez módulos. Dez módulos, cadê? Um passeio por vários temas relacionados ao futebol no Brasil e no mundo. Vou falar sobre a história do futebol e a evolução tática e técnica nos últimos 40 anos. O crescimento e a importância das comissões técnicas também estão entre os assuntos, assim como a medicina esportiva, tecnologia e o papel da mídia. E vou abordar estes e outros temas usando exemplos e histórias que vivi em mais de 30 anos de futebol, seja como jogador, treinador ou dirigente. Uma experiência que acumulei aqui no Brasil, na Itália, no Japão, na Turquia e em outros países por onde eu passei. Em assuntos específicos, vou contar com a ajuda de convidados que são grandes nomes do futebol. Agora, aproveitando que você está aqui, que é um especialista no assunto, a gente podia comentar algumas atualidades. Por exemplo, como você acha que o Neymar, você acha que o Neymar fez certo em ir para o Barcelona, em ir para a Espanha? Eu acho que fez. Ele já estava começando a encontrar muita dificuldade aqui no Brasil, em relação à pressão em cima. Muito jovem, Neymar, talento fantástico. E lógico que as marcações estavam começando a ser muito mais fortes. Eu acho que ele estando lá na Europa, ele vai poder enfrentar isso no dia a dia. Você acha que a pressão lá é por... Não, a pressão aqui é maior. Aqui é maior? Aqui é maior porque não apareceu nenhum nome mais experiente. Então, estão jogando a carga de resolver o problema da seleção em cima dele. Lógico, é o garoto que mais aparece na mídia, tem os melhores contratos e merecidos. Então, é lógico que todo mundo cobra muito dele. E eu acho que aqui ele estava sendo massacrado e estava esquecendo, começando a esquecer um pouco, a condição dele, da profissão dele. Porque a gente vê hoje, minha opinião, o Messi é o maior jogador do mundo. Você não vê o Messi toda hora fazendo propaganda, não vê toda hora nos lugares e tal. Ele cuida da vida dele profissional, treina pra caramba, chega no jogo, está sempre bem. Então, começavam a sugar o Neymar com muitos compromissos aqui, daqui e dali. Isso desgasta, por mais jovem que você seja, mas o desgaste, a pressão emocional, psicológica... Exatamente. E eu acho que isso estava começando a atrapalhar ele. Você acha que ele ficou muito exposto? Eu acho que ele está exposto demais. E eu acho que indo pra lá, o Barcelona vai, tenho certeza, amaldar ele pra ser cabeça dele voltada pra, acima de tudo, ser um atleta. E eu acho que vai ser bom pra seleção brasileira. Eu acho que quem vai ganhar com isso vai ser a seleção brasileira. Uma coisa que vai fazer bem pra ele lá na Europa é que a Bruna Marquezine não vai estar lá, porque ela é muito gostosa e ela deve tirar muito o foco do cara. Estamos aqui, tá, Bruna? Tá? Se quiser, se precisar. Você acha que o Santos conseguiu segurar o Neymar aqui durante muitos anos? Isso ainda é raro aqui no Brasil, cada vez mais. Mas eu acho que o Santos segurou porque a Copa do Mundo vinha pra cá, estava tudo definido, então as empresas ajudaram o Santos nisso. Então, o que segurou não foi o Santos, foram as empresas, os contratos publicitários, isso é que segurou o Neymar. E o Santos tem o valor dele porque conseguiu... A sua visão de futebol sempre foi muito, não é só o futebol, é o business e tudo em torno, né? Exatamente. Você analisa tudo, você... Até do... Achei muito legal do cara levantar a camisa na hora. Você analisa todo o business do negócio, tudo. Sua visão é muito ampla. É, porque a gente vê muita coisa, por exemplo, a gente vê jogadores que, pô, um certo nome aí, às vezes entra com... O clube faz um esforço danada pra conseguir um patrocinador e o jogador entra com um bonezinho de uma empresa que está afim de faturar somente naquela partida. Entendi. Entendeu? Aquele que ajuda o clube durante o ano é que você tem que dar prioridade, que é aquele que te ajuda a pagar o salário. Esse aí, do bonezinho, é aquele algo mais. É aquele que, no final, no jogo final, bota uma publicidade na manga, no calção, aí... Então, eu acho que isso tem que ser a cargo do clube. E agora, o que acontece? Essa relação de clube e jogador que não existe na Europa. É um mês ter 30 dias. Então, o jogador procura outros meios, porque ele sabe que aqui, às vezes, o mês tem 90 dias. Entendeu? Então, essa é a diferença. Eu acho que precisa haver uma relação melhor pra que o clube cumpra com o dever dele de pagar corretamente e o jogador cumpra com o dever dele de cumprir com os deveres profissionais. Entendeu? E nisso, o Brasil está muito atrás da Europa. Está muito atrás. Você é otimista quando olha o futebol brasileiro. Você acha que a gente vai correr atrás do prejuízo ou está difícil? É, eu acho que está difícil. Mesmo tendo a Copa do Mundo e muita gente está se beneficiando, os clubes hoje conseguiram arrecadar mais, televisão paga muito mais, mas ainda é pequeno em relação aos números da Europa. Nós acabamos de ter aí um exemplo de que o clube que foi quase o último lugar na Champions League arrecadou mais que os dois principais clubes que arrecadaram direito de televisão no Brasil. A capa da exame aqui, esse mês, é exatamente isso aqui. Como o capitalismo pode salvar o futebol brasileiro? Pelo que eu vejo você falar, você acha que é mais ou menos por aí, não? Claro, não tem outra alternativa. E eu acho que o futebol, ele tem condições de ser um grande espetáculo público e ir ao estádio e você faturar bastante com isso. Porque está na alma do brasileiro. O brasileiro gosta de futebol. O brasileiro ama o futebol, gosta de ir ao estádio. Ele não está preocupado se a TV vai passar, vai ter o conforto da casa dele, vai estar lá sentado na poltrona tomando a geladinha dele. Mas se ele tiver condições de uma infraestrutura boa para ele ir ao estádio, ele vai ao estádio. Pelo menos eu que gosto de futebol, eu sou assim. Aqui tem um outro problema, que é segurança. Segurança. Porque na Europa o pessoal vai no estádio com o filho, com a filha, aqui se for, corre o risco de morrer. E o meio de transporte também, facilidade para você chegar no estádio. Então, poxa, chega lá, transportes públicos com qualidade, que você salta às vezes, o europeu salta às vezes 500 metros, um quilômetro, para chegar até o estádio. Mas ele vai ali numa boa, com tranquilidade, ele sabe o lugar que ele vai sentar, ele sabe aonde ele vai ficar, ele sabe aonde ele pode comer, ele sabe que ele não precisa enfrentar a fila. Agora nós tivemos... Sabe para voltar vivo para casa. O jogo do Flamengo com o Santos lá em Brasília, que foi quase que um jogo teste para a Copa das Confederações, teve gente que para entrar no estádio levou quase três horas. Aí não tinha lugar para você comprar um refrigerante. Então, essas coisas é que precisam ser bem orientadas. Você vai numa NBA lá nos Estados Unidos, é uma tranquilidade. É um passeio muito agradável. Exatamente. É um evento. É um evento. Então, eu acho que o brasileiro tem que se acostumar a fazer disso um evento. E agora, os clubes que mandam o jogo, os estados, têm que montar uma infraestrutura para beneficiar o torcedor. Porque o torcedor é razão do futebol. E às vezes o torcedor não é tratado dignamente como deve ser. Perfeito. Perfeito. E a Copa das Confederações vai acontecer do dia 15 ao 30. Ao dia 30, é. Você acha que vai ser bem organizado? Qual é a sua visão? O que você acha? Eu acho que vai ser um grande teste para o Brasil. A gente está com dificuldade. Agora, tivemos estádios novos e bastou cair uma chuva lá em Salvador, o teto já deu problema. Então, essas coisas é que a gente tem que ter um pouquinho de tolerância, paciência que podem acontecer. A gente não pode só criticar, criticar. É um teste. É um teste. Você acha que vai ficar de recuperação? Eu acho que... Nos campos, nos estádios, eu acho que não. Mas eu acho que na infraestrutura vai ficar de recuperação. E a bola chipada? Você acha que vai ser a estreia da bola chipada? Você acha que ela vai ajudar a definir lances polêmicos? Tudo que for feito para não fazer com que você perca uma partida, uma decisão em lances claros, que podem ser decididos num aviso ou através de um chip na bola, eu acho que deve ser feito. Você não pode. Eu acho que o futebol, pelo que é o business hoje, ele não tolera mais que um cara faça um gol com a mão e te derrube e seja campeão do mundo porque fez um gol com a mão. Ou então que a bola entre um metro e não tenha ninguém para ver ali. Todo estádio vê e só os três caras que não vêem. Então eu acho que esses lances capitais, eles devem ser anulados. Agora, aquela coisa de você ter um impedimento ali 20 centímetros, isso aí não dá. Isso aí não dá. Isso aí não é erro. Isso aí é ali visão de momento, muito rápido o lance. Isso aí você não pode considerar falha. O Felipão, você acha que foi uma boa escolha? Eu acho que não foi uma boa escolha tirar o mano naquele momento. Entendeu? O Felipão e o... Era cedo demais, você acha? Não, não, porque ele sofreu dois anos para montar uma seleção. Ele pegou uma seleção vindo de uma Copa do Mundo, o que não aconteceu com nenhum treinador nos últimos 20 anos, de não pegar uma base pronta para a próxima Copa do Mundo. Normalmente, acabava uma Copa do Mundo, você pegava ali sete, oito jogadores, você tinha uma base para começar. O mano não pegou ninguém. De 2010, aqueles jogadores que eram mais experientes, Júlio César, Lúcio, Luiz Fabiano, quem mais que estava? Felipe Melo, que estava... Cacá. Esses jogadores que estavam lá fora, estavam muito mal em seus clubes. Aí, o que aconteceu? O mano fez uma renovação, fez uma seleção nova. Aí teve maus resultados e tal. Quando ele montou a seleção, tiraram ele. Entendeu? Então, depois de dois anos, vai começar tudo de novo. Então, eu acho que o erro não foi colocar o Filipão, porque é um cara que eu respeito muito, gosto muito. É um cara preparado para dirigir uma seleção. Pode muito bem levar um título. Mas eu acho que a saída do mano é que eu não gostei. Eu não achei justa com ele, pelo que ele sofreu, pelo trabalho que ele vinha fazendo. E a seleção que está aí, é a seleção do mano. Nem justa, nem inteligente. Você tirou o cara que montou. Eu achei isso, né? Agora, lógico, torço para que o Filipão acerte aí a mão, tenha tempo para trabalhar até a Copa das Confederações. Vai servir de teste para ele também. Aí, daqui a dois anos, tiram ele, põe o... E volta o mano, aí vai saber o que fazem, né? Daqui a dois anos. Você é meio grande embaixador de futebol em muitos países, né? O Japão... Ah, mas no Japão, né? Ah, mas você também... A gente vai falar de outros países que você passou, mas no Japão, você é o supra-sumo do futebol, não? Eu acho que, sabe, talvez por ter sido o primeiro jogador assim, famoso, ter acreditado no futebol deles e ter dado todas as dicas iniciais para a profissionalização. Porque o futebol sempre existiu no Japão. Só que era amadorismo. Era aquele negócio do cara trabalhar e fazer o treino. Era mais ou menos igual no Brasil. É peladão. Aquelas peladas que eu jogava no bairro de Quintino, todo final de semana. E quando eu fui para lá, eu jogava. Os jogos de domingo eram dentro das fábricas. A gente levava o nosso material, eu lavava, eu levava para casa. Era aquele jogo de amador mesmo, de domingo aqui, que tem aí na... Troféu Galo. É, por aí. É isso aí. Então, dali, eu comecei, dentro da própria Sumitomo, que virou o Cachima Antlers, a moldar os caras o que teria que ser para virar um profissionalismo. Então, comecei a levar para lá muitas coisas, a parte de marketing, a parte de infraestrutura. E os caras, lógico, não faltava dinheiro lá. Os caras, em um ano, em um ano, conseguiu o Cachima fazer um estádio, um centro de treinamento e uma concentração, cara. O que eu falei para eles, ó, Cachima era uma cidade de 40 mil habitantes. Só tinha a fábrica lá. E me levaram para lá, a fábrica Sumitomo, com o sentido de quê? A fábrica estava com problema lá, negócio de poluição, a cidade não estava muito satisfeita. Aí eles, pô, vamos dar um calabouca nesse pessoal, vamos trazer o futebol para cá. E o futebol virou a válvula de escape. E o que aconteceu? A cidade hoje, pô, fez fusão, o futebol estourou, fez fusão. São quase 500 mil habitantes hoje, o Cachima. E o Cachima acabou se tornando a grande referência. Todo mundo que fazia alguma coisa, imitava o que estava acontecendo no Cachima. Então, foi muito bacana por isso, sabe? E os caras são muito reconhecidos, sabe? Eu chego lá, parece que, sabe, eu estou no meio da torcida do Flamengo, agora não dá para ir a lugar nenhum, todo mundo. Então, eles são muito gratos, né? Por isso, eu ter acreditado e ter ajudado esse, ver o futebol que é hoje, né? Eu me lembro, eu assistia, passava, acho que era na Cultura, o campeonato japonês. A J-League, né? J-League, é. Ficou sensacional, ficou um evento que a gente estava falando aqui, que devia, o futebol... E você sabe... Lá virou o evento que você estava fazendo. E lá você sabe que, quando começou, eram 10 times profissionais. Os 10 presidentes, com o presidente da J-League, eles passaram 15 dias nos Estados Unidos, reunidos, com todos os manda-chuva da NBA, para saber como funcionava a NBA. Para aprender a fazer. Para aprender a fazer. E copiaram, os japoneses copiaram, não tem igual, né? Então, copiaram e tal, e hoje é um sucesso espetacular, né? Aqui o dirigente se reúne para comer as primas, tomar as pingas, né? E ver onde que dá para... Ou, agora é tarde, volta já, já com mais Zico. Você continua com a gente, né? É legal, beleza. Não sai daí! Só uma dúvida. Por que que, quando é o hino do Corinthians, o Marcos Klein não toca, mas o do Flamengo, por exemplo, não tem problema? O Zico está aqui, o maior respeito, e o Corinthians é uma merda. Acabou com ele. Bom, Zico, você desculpa a falta de educação, a falta de... Você é corinthias? Ele, ele é corinthiano. Fazer o quê? Eu sou corinthiano, ele é palmeirense. Mas não vamos rir, vamos respeitar. Esse respeito que ele não tem, a gente... O Palmeiras é um time também. Segundona, segundona. Cala a boca, você não entende nada. Olha o outro aqui, falando de futebol. Você não acha que o Palmeiras inovou trazendo riso para o futebol? Esquece que o Curitias quer... Correceu no tempo da academia. Só no tempo da academia. E o Roger já esteve na sua casa, né? Você falou no começo da entrevista. Você lembra quando foi? Quando que foi? Lembro, foi em 86, por aí. Ah, foi bom isso. É, faz tempo, é. Foi lá. Queria ver se seus filhos aqui nem hoje. A galinha, a Marilu lá, não é mole. É. Tem ainda a camisa da seleção, fotografada por ele também. Você tem até hoje? Tem. E olha quem saia mão de vaca, nunca ele ia desfazer. Eu não sei como ele não vendeu para pegar dinheiro. A gente estava falando da sua passagem no Japão. Além do Japão, o Congresso da TVS já passou pela Rússia, Uzbequistão, Grécia, Turquia... Uzbequistão e Rússia é a mesma coisa. Mesma coisa, tudo ali. Grécia, Turquia e Iraque. Iraque. Qual foi o país, depois do Japão, mais legal que deu para desenvolver um trabalho melhor no futebol? Ah, Turquia. Turquia, Turquia. Os caras são apaixonados por futebol. E foi onde também eu tive mais tempo para trabalhar, melhor infraestrutura e muito bacana. O pessoal hoje ficou na moda aí, os locais, todo mundo. E quando nós chegamos lá, o país estava começando a se desenvolver, que foi o período em que eles estavam querendo entrar na comunidade europeia. mas vai ser difícil, por causa do problema ainda religioso, eu acho que isso ainda vai complicar. Mas hoje é um país altamente rentável, né? A Turquia hoje oferece tudo, as melhores condições, melhores restaurantes, melhores passeios, melhores pontos turísticos, estão sabendo usufruir bem. Agora, tudo ali, tudo muito fechado, sabe? A briga é entre eles ali. Se quer fazer o melhor clube, por exemplo, o Galatasaray e o Fenerbahçe, ele não quer ser igual ao Real Madrid, o Milan, não. Se o Galatasaray faz um estádio de 40 mil, o Fenerbahçe faz um de 45, aí o Galatasaray aumenta para 50, o outro vai para 60. A briga é entre os dois, certo? É província, a briga de vizinho. Exatamente, exatamente. É província. É isso aí. Só como é que você foi se meter no Iraque? Eu preciso te perguntar. Você não foi... O Iraque, eu não fui no Iraque, eu não morei no Iraque. Não, mas você... Passei lá dias problemáticos, né? Você dirigiu a seleção. Muita tensão, foi. Porque eu estava lendo, o filho do Saddam Hussein, ele era o... Ele era o responsável pelo comitê. É, o Daí e o Hussein. A história ia começar. Às vezes você não precisa nem perguntar. Por quê? Porque o Dey foi presidente do meu irmão. O meu irmão foi técnico lá. Então, quando nós fomos jogar o Flamengo-Iraque, que foi uma das poucas vezes que eu joguei com o Sócrates no Flamengo, foi contra a seleção do Iraque, o meu irmão, o Edu, era o técnico. E o Dey era o presidente da federação e do time dele. Então, era o cara... Que medo. Que medo. Mas é o tal negócio. Ele se deu bem, porque era tudo em dia. Ah, sim. Eu fui para lá, não tinha o Dey nem o Saddam. Não, pô, não recebi nada. Você levou calote no Iraque? Saiu do Flamengo para tomar calote no Iraque? Eu estou brigando na FIFA, né? Entendi. Infelizmente, isso teve que acontecer. Mas o que acontece? O Iraque, naquele... Ele é um país da Ásia, talvez um dos mais apaixonados pelo futebol. Os caras adoram o futebol brasileiro. E a única vez que foi para uma Copa do Mundo foi quando o meu irmão era técnico. O técnico era o Jorge Vieira. Passou mal na reta final, o meu irmão assumiu e eles se classificaram para a Copa. E o intérprete, na época do Edu, é que veio aqui ao meu Brasil para chamar o Edu para ser de novo. Como o Edu estava trabalhando comigo, aí ele falou, ah, eu só vou se o Zico for de técnico e tal. Entendi. E aí a gente... Eu conheço, o futebol iraquiano da Ásia é um dos melhores em termos de qualidade técnica, de biotipo, de jogador. Agora não tem infraestrutura nenhuma. Os caras não oferecem nada. E eles estão na bica aí para classificar. Entendi. Para a Copa do Mundo. Depende, em três jogos, se vencerem dois, ficam lá quase classificados. E fazer estádio lá é fácil, porque a areia não falta, é só chegar o cimento. Você sabe por que, quando você falou, não, o Dario, porque eu tenho medo dele, porque tudo que eu leio dele, o cara é um psicótico. A seleção, eu li que um ano a seleção não se classificou, ele torturou os jogadores. Torturou. O meu irmão, uma vez que veio ao Brasil, quando voltou, os jogadores estavam todos presos. Exato. Cabelo raspado. Tudo raspado. E ele ainda falava, ó, se não ganhar, vou mandar vocês para a fronteira, lá para a guerra, lá com o Irã. Então, na época em que eu fui, foi uma coisa muito triste, né, chocante, porque você vê a quantidade de gente mutilada lá. Então, o Ibagdá hoje está totalmente destruído, é uma cidade que não tem nada, não sobrou nada. Os americanos fizeram a festa lá. E a gente lamenta, porque é uma cidade histórica. Você tem uma cultura grande que podia ser muito bem aproveitada turisticamente. E não dá, eu ia lá, eu não falava nada para a minha mulher, para os meus filhos, mas eu ficava dois dias lá, tenso. Não saía do quarto, fiquei com febre duas vezes. Doido para ir embora. Eu pisava, quando é que eu vou embora? Eu só falava nisso. Então, é assustador o momento. A cidade de Bagdá. Se entendi. Cidade de Bagdá. O Dai também é assustador. O Dai já foi. Já foi. Já era. Está lá embaixo. Eu li que o Dai, ele pendurava os jogadores, ele pendurou os jogadores que nos colocou para a Copa, pegou um porrê de pau, começou a dar paulada na sola do pé de todos, porque não se classificaram. É complicado. É a maior dor que existe, né? É. Você levar palmatória no pé, triste, né? Marcos Klein sabe. É pé-umatória. É. Você fez parte da história do futebol brasileiro, não só enquanto jogava, mas você já foi coordenador técnico da Copa de 98. É. Né? Seleção. Foi vice-campeão do mundo. É. Vamos falar sério agora? O que aconteceu com o Ronaldo naquela final contra a França? Você estava lá. Ah, eu estava lá. Aconteceu, ele teve uma convulsão, né? Que foi o que nos foi passado pelos médicos. Foi real mesmo. É, foi real. Foi um negócio que eu tenho certeza que se acontecesse na Copa do Mundo, na véspera, o clima não seria o que aconteceu. Eu estava, nós estávamos, eu estava almoçando, o jogo era por volta de nove horas da noite, assim, mais ou menos. E a gente almoça uma hora e tal, e eu fiquei lá no refeitório batendo papo e tal. De repente, por quatro horas da tarde, o tempo passou e daqui a pouco o Wendel me chamou, está acontecendo alguma coisa lá com o Ronaldo. E aí, eu fui lá no quarto, não, o Ronaldo estava meio sonolento lá. Aí o médico estava, falei, olha, o que aconteceu? Ah, ele passou mal aqui, teve um problema. E um negócio sério. E juntamos lá a comissão técnica, o que era possível fazer e tal. Chegou-se a conclusão que ele devia ir para o hospital e fazer os exames lá. Então, eu, muitas coisas, eu soube só quando cheguei aqui no Brasil. Reação de jogador, que jogador puxou a língua, que jogador disse que ele estava morrendo no corredor e tal. Isso aí, muita gente só soube. Metade do time sabia o que tinha acontecido e outra metade não sabia. Entendi. E aí o Ronaldo foi para o hospital, o clima nosso fúnebre no ônibus. O que aconteceu? Aconteceu, quem sabia da história perguntando se tinha, corria risco de vida ou não. E quando nós fomos para a hora da janta, eu estava indo atrás, assim, do Ronaldo, uns 50 metros, e ele começou a fazer uns exames, uns movimentos, né? Eu brinquei com ele, pô, está aquecendo agora, cara, o jogo é nove horas, está aquecendo às cinco. Ele falou, pô, não sei o que aconteceu, cara, meu corpo todo dolorido, parece que eu levei uma surra. E aí deu para sentir que ele não sabia o que tinha acontecido. Então, eu acho que ele deve ter tido um problema sério. E a decisão que deveria ter sido tomada ali, só o médico podia se dar para tomar. É o médico que sabe dos problemas. Chega lá, ó, não pode jogar e pronto. Agora, no momento que você vai ao hospital, chega no estádio, aí chega na frente de todo mundo, ó, o médico diz que eu não tenho nada, que eu posso jogar. Aí o Zagallo não teve outra alternativa que, se não, botar o cara para jogar, pô. Se o médico diz ali, ó, ele não pode jogar por isso, por isso, por isso, aí acabou. Só o médico nessas horas é que pode vetar. Então, o médico não vetou, eu acho que ninguém ali teria o direito de barrar o Ronaldo, que jogou a Copa inteira. E ainda mais, tudo que o Ronaldo representava para a seleção naquela época. Sim. Entendeu? Mas ele se recuperou quatro anos depois e... Agora, você é o maior, você não é o maior, é um dos maiores, mas acredito que é o maior ídolo do Flamengo. Não? Você tem noção. É o que dizem. É o que dizem. Quem? Todos. Todo mundo diz isso. Como está a sua relação hoje com a diretoria do clube? É ótimo, tem dia, eu ajudei, inclusive, fiz campanha para essa turma, uma turma que eu conheci há algum tempo atrás e que de muita credibilidade, de muita seriedade, pessoas vencedoras nas suas áreas, rubro-negros de coração, de arquibancada, de frequentar os estádios e que estão suando para poder dar credibilidade novamente ao Flamengo. O Flamengo, hoje, já é um time que as pessoas começam a acreditar, em pouco tempo conseguiu receitas. Agora, é um time em formação, um time jovem. A torcida tem que ter tranquilidade e paciência que ninguém arruma um timaço da hora para outra. Você não tem como contratar o Cristiano Ronaldo, o Messi ou o Neymar. Agora, se estruturando como está se estruturando, eu acredito que, aos poucos, esses grandes jogadores vão voltar a acreditar que o Flamengo vai pagar em dia. E esse era o grande problema, entendeu? Inclusive, tempos atrás, o Vampeta, que esteve aqui, contou mil histórias, ele falou. O Flamengo, já me perguntaram por que que dá. Ah, não, o Flamengo finge que paga, eu finge que joga. Então, isso é impressionante, né? Porque um clube como o Flamengo, da magnitude do Flamengo, não pode se dar o luxo de ficar em uma situação. É amadorismo. Amadorismo puro. Total. É tal negócio, né? O cara, para ganhar, faz qualquer coisa. Esquece a conta quem é que vai pagar depois, né? Bom, para a gente encerrar, vamos encerrar naquela... Pouco antes, eu disse que você era um ídolo do Flamengo, você falou, alguns dizem. Eu acho que muita gente diz, não é à toa que tem essa estátua do Zico. Hã? Qual é a estátua? Qual é a lenda? O pessoal fala que o Maradona é o segundo maior jogador do mundo. Para mim, essa estátua... A estátua, não o Zico, a estátua dele joga melhor que o Maradona, fácil. E tem uma estátua, acho que eu vi, acho que no Japão fizeram uma estátua para você também, não é? Cadê? Essa aí, ó. Não é? Não, não é. Confundi, achei que era. Muito obrigado, Zico, foi um prazer tê-la aqui. Prazer, todo mundo. Prazer, Jair Pesco. Muito obrigado. E agora é tarde, volta já! E agora é tarde, volta já!